Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de encerrar o ano de 2019, fazendo um balanço aqui do canal. O que não é difícil, porque o canal começou há dois, três meses, então não tem tanta coisa assim. Então foram vários livros e vários filmes que eu contei a história, fiz uma pequena provocação sobre eles para que as pessoas sentissem vontade de assistir ou ler ao livro, para saber os detalhes do autor e da história. O que eu percebi é que parece que uma resenha completa também é bacana. Então eu comecei mais recentemente, na semana passada ou retrasada, com a primeira resenha completa, que foi o Curte-Seite-Chura. Para a semana que vem eu fiz as espiãs do dia D, então a gente vai saber a história completa com spoilers. É claro que ainda tem muito espaço para que as pessoas leiam esses livros, porque por mais que você conte a história e tente dar detalhes, nada se compara ao estilo do autor e à viagem que ele provoca e ele promete para cada um que está lendo o livro dele. Então tem muita coisa a ser feita ainda. E para o ano que vem, o que eu pretendo? Bom, esse ano a gente teve bastante Carlos Ruiz Afon e foi muito legal. Quero continuar. Eu já fiz vídeo dos três primeiros livros do Cemitério dos Livros Esquecidos. O quarto livro eu estou terminando agora. Estou naquele momento que você não quer parar. Você quer saber, mas não quer terminar para não perder esse contato com esse autor que é fantástico. Eu estou apaixonada por ele, mas para o ano que vem tem esse quarto livro. Ainda tem os livros da parte juvenil dele, então Marina, dando sequência ao Príncipe da Névoa. Dá para a gente continuar lendo os livros dele. Uma outra questão que esse ano foi bem forte foi o Ken Follett, porque eu adoro o Ken Follett. Então foram várias histórias, vários livros dele que eu coloquei aqui no canal e coloquei agora essa resenha mais recentemente. Para o ano que vem tem bastante coisa para fazer com o Ken Follett. Ele tem as duas trilogias. E aliás, falando na trilogia Os Pilares da Terra, o Ken Follett lançou dois livros esse ano. Um deles é uma short story, ou Notre Dame, que ele escreveu em dias, o que é bem diferente dos padrões dele de anos para conseguir ter um livro completo. Mas ele também terminou The Evening and the Morning, que está lançado nos Estados Unidos e na Inglaterra, se não me engano. E esse livro antecede aos Pilares da Terra. É a história que vem antes dela, no ano 1000 aproximadamente. E olha, promete, está em inglês. Então talvez no ano que vem dê para a gente ler e trazer aqui no canal de alguma forma para vocês. O que mais que a gente tem de interessante? Esse ano, o leitor esteve aqui, tanto no livro como no filme, que são muito parecidos. Assim como o Brooklyn, essas duas histórias bem legais. Teve a Agatha Christie, a gente teve Thalita Rebouças. Então para o ano que vem, eu quero mais Thalita Rebouças, quero dar sequência aos livros dela. E falar um pouquinho também dos livros que eu escrevo. Eu comecei recentemente nessa carreira no YouTube e uma carreira de escritora. Que está nos primeiros passos de uma caminhada gigantesca. Uma jornada que está só no seu princípio. E o que eu fiz foi publicar na Amazon, no formato no Kindle. Então aqui está o meu primeiro livro, Quando Você Sabe Que É Amor. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. É uma história juvenil, para jovens leitores. É uma história que como o próprio nome fala, fala de amor. Então para o ano que vem, eu quero dar sequência a esses autores, a outros autores que não deu, né? Nesse pequeno espaço de tempo de trazer aqui. Não deu tempo de eu ler tudo isso, mas a gente vai colocando na rotina, na programação. E para o ano que vem, dá para a gente trazer mais coisas. Foi uma experiência incrível estar aqui falando, falando desses livros, falando com vocês. Recebendo feedbacks, começando a interagir mais com vocês. Então para o ano que vem, eu tenho altas expectativas de que a gente possa aumentar isso. E possa trazer mais coisas. E trazer informações, livros, histórias que mais agradem a vocês. Então deixem sua opinião, deixem suas perguntas. Se vocês gostaram dos vídeos, curtam, comentem. Ou não, ou se não gostaram, comentem também. Para que a gente possa ir entendendo e aprendendo um pouquinho mais a cada dia. Então 2019 foi basicamente em termos de livro o que eu consegui abordar aqui. Para o ano que vem, várias promessas. E no próximo vídeo eu coloco a parte dos filmes, que também foi bem legal. Viajar nesses roteiros, nessas histórias. Que são livros também, muitas vezes. Que se transformaram em filmes. E eu trago isso no próximo vídeo. E a gente se vê no ano que vem. Combinado? E aí E aí E aí